Policiais da equipe Raio de Cuiabá, que responde ao CR1 e está em sorriso devido a operação tempo-resposta, realizaram a prisão de um jovem que tentou fugir da equipe Raio. Em perseguição, o suspeito que pilotava esta motocicleta XRE de 300 cilindradas bateu no meio fio na altura da Praça da Juventude. O pneu dianteiro estourou e ele caiu. Segundo o soldado Trindade, o rapaz realizava o crime de tráfico de drogas e usava a motocicleta para entregar o entorpecente. Quando viu as motocicletas da polícia, iniciou uma fuga, oferecendo risco a terceiros e a si mesmo. A equipe percebeu a movimentação dele, começamos o acompanhamento ali na Blumenau, ele virou a José Batista, acelerou mais ainda. Na curva da Mato Grosso, entrando na Mato Grosso, ele tentou ludibriar a equipe ali, bateu a motocicleta dele ali no meio fio e continuou na Mato Grosso. Ali na altura da Avenida Brasil, ele entrou contra a mão, em alta velocidade, e não conseguiu fazer a rotatória ali da Praça da Juventude, vindo a capotar, caiu, colidiu ali com o meio fio, aonde a equipe Raio conseguiu fazer a apreensão do cidadão. Na hora que foi feita a busca pessoal, foi encontrado com ele aí um papelote de maconha e também R$ 100. O mesmo disse que ele é delivery, né? Ele faz o delivery de maconha aí com essa motocicleta e já é reincidente na situação já. O rapaz foi levado para a unidade de pronto atendimento para avaliar se sofreu alguma fratura. Depois, foi encaminhado para a delegacia e fica à disposição da autoridade policial. Mato Grosso